Antes de entrar na sua sala, você deve sanitizar as suas mãos. Entra-se uma vez em uma vez e senta-se na sua sala. Mas eu estou muito contento de estar aqui a gravar este especial passado há alguns anos. Voltei à escola, que não é minha. Eu tentei, mas na minha não me deixaram entrar, então consegui vir aqui gravar. E antes de mais, um forte aplauso para vocês que estão aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma sala cheia, pá, uma sala cheia. Na minha escola não havia salas cheias, não é? Era pena, mas pronto, éramos alunos especiais. Esta noite vamos ter aqui três alunos à frente. Eu e mais dois colegas meus. E aliás, eu não vou perder muito mais tempo com o primeiro. É um convidado especial que está aqui não para representar a parte dos alunos, mas pela idade está a representar mais a parte dos professores. Seguindo-se, quero-vos um forte aplauso para o Joca! Era já a falta disciplinar esta gente toda. Quais bater palmas e quê? A idade já pesa e eu já não me lembro das merdas de cabeça. Portanto, vai ter de ser tudo com cábula. Eu vou fazer... Eu vou fazer o tipo de humor que eu gosto mais, que é as one-liners. As one-liners são piadas que são curtas, que só por si vão ter piada. Eu estou a contar com a vossa cooperação nesta parte. Na lua, não pode haver escola. É que lá é impossível pôr a mão no ar. Mais ou menos, mais ou menos. Na minha escola, a masturbação era lei. Só a campainha eu tocava para fora oito vezes por dia. Fumar. E caralho, Joca! Segurem esses holofotes! Olá! Eu não vou demorar muito tempo, porque cuidado que tenho, já tomei o calcetrinho daqui para a cama num instante. Eu vou só fazer algumas piadas do meu estilo de humor favorito, que são as one-liners. Que é aquela piada que só por si há de ter piada. Estou a contar convosco nessa parte. Que é para se rirem, não é? E portanto... Olhem esta que vocês nunca ouviram de certeza. Genial! Ninguém pode ter aulas na lua. Porque lá não dá para pôr a mão no ar. Na minha escola, Na minha escola, a masturbação era lei. A própria campainha tocava para fora oito meses por dia. Fumar, ser mais velho e ter carro, não era sinónimo de ser popular. Pelo menos do diretor ninguém gostava. Na escola, fui companheiro de carteira dos maiores bullies. Companheiro de carteira no sentido que eu levava a carteira, eles usavam o meu dinheiro. Na minha primeira aula de eletro-tecnia, o professor ensinou a fazer uma ligação direta. Nesse dia, foi para casa a pé. Minha escola era tão fodida, que só 10% dos alunos é que passavam. O resto só consumia. Na minha escola, brincava-se muito à princesa Diana. As meninas barriam-nos os atletas e os homens iam ao poste. A minha escola era tão fodida, que o Beto mais Beto de todos usava um casaco da Chevinhão. Roubado. Na feira. Em 12 anos de escola, os meus pais nunca foram a uma única reunião. Diziam eles que só valia a pena ir depois da primária. Na minha escola, os professores que não dessem boas notas tinham o carro arriscado. Parece que o mínimo que se aceitava eram notas de 10. A minha escola era tão fodida, que no jogo do mata, quem ganhasse ia preso. E para terminar... Foi nas aulas de português da minha escola que eu aprendi que as frases podem acabar com um ponto final, ponto exclamação, ou ponto e mola. Minhas senhoras e minhas senhoras, muito obrigado. Com o bosto, Ruben Branco. Finalmente temos um contínuo da escola a servir para alguma coisa. Muito feliz. Muito feliz por estar aqui com o Joca. Estou muito contente. Eu agora vou falar um bocado da minha experiência com a escola, que foi um bocado diferente da do Joca. Até porque eu fui para a escola quando já havia cadeira, já havia livro, já havia papel, no fundo. No tempo do Joca não era bem assim, que as coisas eram acionadas. Mas eu dei por mim há pouco tempo a rever uma cena na televisão que eu não sabia que ainda dava. Que eram os morangos com açúcar. Por palmas quem é que aqui viu morangos com açúcar? Ok. Há uma cena que é eu agora consigo ver morangos com açúcar com outra visão. Porque eu lembro de ser puto e estava a olhar para os morangos com açúcar e ia pensar pá, a minha escola não tem nada a ver com isto. E não tinha. Porquê? Porque aquilo era um colégio privado e eu andava numa escola pública em Xelas e depois me dei para outra nos Olivais. Para quem não conhece Xelas e Olivais, estão ótimos, não vale a pena. Vamos manter assim. Pá, mas aquilo era diferente porque a escola lá é uma cena privada, eu andava numa escola pública, eles iam todos para a escola com motoristas e não sei o que. E eu não, ia de autocarro. Voltava de autocarro também, no final das aulas estava lá à espera, vinha um Guna qualquer até comigo. Então já passou o 81 e eu, olha, ainda não. Então passa-me o telemóvel. E eu, ok. No fundo era tudo público. Era a escola, era o meu telemóvel que também era dele. Havia ali uma cena que eu lhe dava, mas eu tenho saudades dos tempos de escola. Pá, porque eram tempos diferentes. Porque um gajo tinha mais amigos na escola, ia para a casa deles e isto se calhar vai-vos chocar. Mas, eu sou gordo. E sempre fui gordo. Eu estou a manter o mesmo peso para aí há 20 anos. Agora imagina, antes era mais concentrado. Estás a ver? Aqueles sumos do compal, mas com muito colesterol. Em vez de fruto é colesterol só. E eu, quando era puto, eu ia para a casa de um colega meu que era o Fábio. Opa, bom colega. Digo-te já. Porquê? Porque eu ia para a casa dele e a minha mãe na altura não se chateava. E então eu gostava ali porque ela não me chateava a cabeça. E porquê que ela não gostava? Porque imagina, família pobre com um puto gordo o que a minha mãe ouvia quando eu lhe dizia posso ir à casa do Fábio? É, posso ir dar despesa à outra pessoa. E a minha mãe dizia vai, ela que te alimente. Então eu estava em casa do Fábio. Mano, estávamos no quarto. Estava eu, estava o Fábio. E de repente ouvíamos a mãe dele lá ao fundo. Fábio. Fábio. Queres comer alguma coisa, Fábio? E o Fábio. Pode ser. Os putos são todos estúpidos com as mães. Por algum motivo. E eu ao lado do Fábio a pensar Fábio. Sou teu amigo há tantos anos, Fábio. Eu estou com uma fome, Fábio. Só que um gajo quando é puto não quer dizer que tem fome. Então um gajo começava só Fábio. Fábio. Porque a porta estava aberta e um gajo não queria que a minha ouvisse. Fábio. E o Fábio. diz. E eu. Fala, pai, Jó. Também tenho fome. E eu. Também, também. Oh, mãe. O Rubem tem fome. E eu. Filha da puta. Não era assim. Vem a mãe do Fábio. Veja uma mulher que é. Um prato com dois bolicáus. Eu olhar para aquilo. Foi a minha primeira creche quando ainda era puta. Ela pôs ao prato à minha frente e eu só pensei que mulher. Com dois bolicáus. Um para mim e um para o filho. Porque segundo ela aqui em casa quando come um comem dois. E eu fiquei apaixonei-me. Ainda para mais bolicáus que era um alimento que eu tinha muito em minha casa que a minha mãe comprava-me mas nunca me comprava só um bolicáus. Porque acho que há um rácio qualquer conforme a quantidade de bolicáus aumenta fica-te mais barato. É o mesmo preço que tu compraste quatro bolicáus ou um bolicáus. E tu vais percebendo quão pobre tu és pela quantidade de bolicáus que tu tens no PEC. A minha mãe era a dona da fábrica dos bolicáus. Nós tínhamos aqueles PECs que aquela merda parecia uma carpeta a minha mãe chegava a casa eu desenrolava os bolicáus vinha à vizinha batei à porta ó vizinha tenho bolicáus na sala eu peço desculpa enrolava-me nos bolicáus também. Só que o bolicáu tinha uma cena muito diferente que é um bolicáu quando é comido no primeiro dia é alimento. No segundo dia é uma arma de arremesso. Eu não sei o que é que acontece à meia-noite na dispensa. Não sei se vai lá alguém furar a embalagem dos bolicáus. Porque são dez e meia da noite e está o bolicáu. Eu sou tão fofo. Eu sou um bobo. Bate à meia-noite e o bolicáu fica filhas da puta! Mano, o bolicáu que era fofo transforma-se no martelo do Tzor, mano. Eu, num dia, estava a comer um bolicáu na escola e havia malta a ir contar aos outros tu nem sabes. O que é que foi? Eu vi o Ruben a comer um bolicáu. Então o que é que isso tem? Dá três dias. E a malta? Eu não acredito. Um puto lá atrás? Ele é o escolhido! Mas era fixe. Mas ó, mas agora é sério. A mãe do Fábio deu aqueles dois bolicáus tão fofos. A mãe do Fábio volta para a cozinha lá ao lado dele e só oi-se a mãe dele lá dentro. Fábio! Fábio! Queres um copo de sumo, Fábio? E o Fábio? Pode ser, mãe! E eu ao lado do Fábio. Fábio! E ele, o que é que foi? Estou embuchado, Fábio! Ele, mãe, traço um copo para o Ruben também! Eu traço bem. Vem a mãe dele com dois copos, mete na mesa e diz, aqui em casa, quando come um, comem dois. E eu só pensei, eu vou-me mudar para aqui. Eu vou ser adotado pela mãe do Fábio, mano. E depois, aconteceu uma daquelas merdas que acontecia muito na altura que é um gajo quando é puto fica feliz. Por quê? Por nada. Estamos bem, comemos, estamos cheios de açúcar, andámos lá para o outro pela casa, a correr, até que há um vaso que a mãe do Fábio adorava o vaso. E o Fábio também devia gostar tanto do vaso que foi e dava um beijo ao vaso. O que é que acontece ao vaso? Mano, vem a mãe do Fábio. Eu não sei se ela tinha um radar, tinha um chip qualquer que avisava. Pum, aqui o mal cai e aparece a mãe do Fábio. Fábio, o que é que é esta merda? E eu que não era nada comigo fiquei, então, isso era um vaso. Agora são muitos vasos. Mais pequenitos, calado, pensei eu, mas pequenitos. Mais pequenitos, a mãe do Fábio só diz, Fábio, anda cá. O Fábio foi assim, com a cara já de lado. E eu só pensei, quantas vezes tu já levaste na boca, mano? Para quando a tua mãe te chama, tu já ires. Não, não, eu vou lá nos corpos. E eu juro que eu só pensei, se a mulher agora diz, aqui em casa, quando come um, comem dois, eu estou na merda, caralho. Mas mesmo assim, pá, um gajo vado, publicá-los para a escola, só que eu acho que hoje em dia a escola está muito diferente, principalmente na alimentação. E ainda bem, estão a ser alteradas as regras alimentares na escola, estão a ser retiradas as comidas com açúcar. E eu, estava a ler uma notícia sobre isso, e eu do nada, vejo que há uma notícia que diz assim, ah, vão ser retirados produtos com açúcar nas máquinas de vending. E eu fiquei, que escola do caralho que tem uma máquina de vending, mano? Na minha escola não havia máquinas de vending, até porque se houvesse, o que é que ia acontecer? Uma tolão qualquer do nono ano, ia lá chegar, ia bater aquela palma aqui em baixo, que é uma palma que se calhar alguns de vocês já haviam uma malta a bater, que é metes-te ao lado da máquina, bates a palma aqui em baixo assim, que é como quem aplaude a bela merda que tu vais fazer para seguir, e tomavas balanço e fazia chão. E cairiam, na altura, dois sneakers. Hoje em dia, possivelmente, vão cair duas barras de proteína da Prozis, eu não sei o que é que vai acontecer. Vai-se perder ali um ecossistema esquisito. Eu lembro-me, quando se podia comer bolos na escola, eu ia para a escola, mano, já me conheciam na altura, chegava ao balcão do bar, ficava assim, e a empregada, o que é que vai ser? Oh, dona Ruto, dois pastéis de nata que a semana está de ferida. No fundo, é quase como se fosse uma droga que eu podia tomar ali. Só que, uma cena que me marcou muito na escola e marcou-me durante muitos anos, mesmo depois de eu sair da escola, foi uma alcunha que eu ganhei na escola. Por palmas, alguém aqui tinha alcunha na escola? Ok, três pessoas, ok, ok. Qual é que era a atual alcunha na escola? Triple. Triple? Triple porquê? Ah, por causa do triple lunch. Mas tu não eras grande, só se cuspia todo, cada vez que piaga. Gancho piaga, olha, parece o triple lunch, a mim deram-me uma alcunha e foi o meu professor de educação física que me deu esta alcunha. Ele olhou para mim e disse-me assim, pá, tu, imagina, primeira aula, quinto ano, e diz-me, tu, fazes-me lembrar um gajo de uma série. Qual era a série? É uma série da altura dos meus pais, e possivelmente dos voços, chamada Verão Azul, por palmas. Alguém aqui conhece Verão Azul? Ok, está muito a mal, está a conhecer. A minha querida conhece o Verão Azul? Não tem? Ah, vi uma vez na RTP Memória. Sim, senhor. E, qual é que é a série? Ele disse, pá, tu fazes-me ver um gajo do Verão Azul? Que era o Piranha. Para quem não sabe quem é o Piranha, é um puto, ok, tem aí tudo bem, o oiro, igual, de olhos azuis, pá, igual. E disse, pá, só que eu era muito gordo. Quando tu ganhas uma alcunha dada pelo professor de Educação Física porque tu és gordo, é o mesmo que tu seres muito burro e a professora de Matemática a dizer, olha, temos aqui um Pitágoras. Mas essa alcunha foi ficando, foi ficando com o tempo e, pá, e é uma alcunha um bocado de merda, não é? Porque Piranha, no Brasil, quer dizer prostituta. Então, eu uma vez estava-me a apresentar a uma jovem, por acaso ela não sabia quem eu era, também por acaso não sabia quem ela era, eu por acaso era de Lisboa, por acaso era brasileira, eu por acaso conhecia Lisboa, ela por acaso não conhecia Lisboa, eu disse, por acaso queres que eu te mostre, ela por acaso não, eu, então por acaso não vou mostrar, então por acaso vai-te embora e eu fui. Só que na altura em que nos apresentámos, eu cheguei lá e disse, ah, porque eu era tão estúpido que isto fica na altura, quando tens uma alcunha, a dada altura tu já não tens nome, tu és só a tua alcunha. Eu cheguei lá e disse, ah, piranha, e ela, nossa, como você sabe? e eu, ok. Mas é isso, mas é isso. Mas têm que saudades, têm que saudades dos tempos de escola e o meu próximo convidado, eu acho que ainda bem que nós não andámos juntos na escola, possivelmente temos que ser os gajos com mais faltas disciplináveis do mundo, por isso recebam com um forte aplauso o meu querido amigo, João Fakir! Ora, boa noite, malta. Com licença. Ora, antes de mais, peço desculpa pela roupa, mas eu vim direto a Educação Física, esta não foi assim tão boa. É um prazer, é um prazer atuar a seguir convidados como o Joca, como o Ruben, principalmente porque agora no recreio as duas balizas já têm guarda-redes, já estou mais descansado, não vai sobrar para mim. Não, só que isto aqui de estarmos a atuar, aqui numa escola, diz-me muito, uma das grandes dificuldades que nós tivemos para fazer este espetáculo foi conseguir a cedência da escola. O que para mim foi engraçado, desta vez, a minha dificuldade foi entrar na escola, na altura vi-me fodido para sair, a matemática estourou-me todo. Só que aquilo, lá está, era o que eu sentia nas aulas de matemática também, eu entrava e já estava, a matemática também, vou levar no focinho quando chegar a casa. Não, quem me dera que eu levasse no focinho só quando chegava a casa, porque eu levava no focinho era na escola. É, Ruben, eu não sei, onde é que tu tiraste essa? De que se já andássemos juntos ia me ser o conjunto de maiores faltas disciplinares, só se fosse eu fazer queixas de ti. Tu também me ias dar no focinho, porque eu na primária, estamos aqui numa escola primária e recordo-me de muitas coisas, da minha falta de dentes, do dizer sim, sim, eu prometo que não vou dizer à professora, porque eu sofri bullying na primária, no quinto ano parou, no quinto ano levava só no focinho, já nem chamava aquilo bullying, porque, porque reparem, eu no meu quinto ano, eu andei numa escola chamada à escola do cabaco. Isto é a reação de quem conhece a escola do cabaco, que é a escola do cabaco. E ele é do wrestling, malta. E mesmo assim, olhem, é que reparem, é na escola do cabaco, não havia bullying, como eu disse, havia seleção natural, caralho. Aquilo safava-se, safava-se quem conseguia. Aquilo, não sei se vocês estão bem a ver, a escola do cabaco era tão agressiva, primeiro, no sítio onde dizia escola do cabaco, houve três marmães que riscaram a grafite e escreveram, caba a questão, só para um gajo já saber para o que é que ia. E um gajo entrava na escola, opá, aquilo era muito agressivo, aquilo era muito agressivo. Houve uma vez que houve greve dos alunos, porque houve um aluno que decidiu que ia haver greve dos alunos, que era o Efraim. O Efraim foi da minha turma e da turma da minha irmã, que é quatro anos mais velha que eu. E já na altura o gajo era repetente. É verdade, ele andou comigo no sexto ano, já tinha busos, chegava de 125, só para vocês verem o panorama. E o Efraim decidiu que era greve dos alunos, ele meteu-se à porta da escola e disse, hoje é greve, quem quiser entrar, leva no focinho. Pronto, foi greve. Ele disse, mas depois ele deu uma alternativa, que é, quem quiser entrar, ou leva no focinho, ou dá-me um euro. nós fomos a primeira escola no mundo com consumo mínimo. Era por causa dessas merdas que eu andava sempre com 20 centimos na carteira e 2 euros nas meias, que eu era conas, mas não era estúpido. Mas, opa, a séria, aquela escola era tão agressiva. Não sei se vocês conhecem o Bear Grylls, o Ultimate Survival, daquilo do, da sobrevivência do Discovery Channel. O Discovery Channel na altura até falou com a escola do cabaco, fazer lá um episódio. Mas até o Bear Grylls recusou, porque ele disse, gafem outros, vá que não vá agora, o arroz daquela cantina. Puta que pariu, a gente chamava-lhe o arroz colo ao teto. Na altura fizeram um pavilhão novo, usar o arroz, qual cimento, qual que é, cara? Não está lá o pavilhão, direitinho. Pá, aquela escola, aquela escola era mesmo, mesmo fodida. E lá está, eu levei, levei muito no focinho, naquela escola. Mas eu também, eu estava a pedir, eu estava a pedir. Porque eu entrava na escola, eu era pai deste tamanho, dentes para fora, e cabia lá a Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo fosse ciclista, que eu tinha um capacete. Eu estava a pedir para levar no focinho. Eu estava a pedir. Eu entrava na escola e podia ter aqui, batom. Pai, qual é que era o problema, o principal problema daquela escola? Aquela escola tinha muitos rufias, tinha o tal Efraim, tinha os Farias, que só em irmãos e primos eram pai 27. Pai, eles bateam em toda a gente e eles tinham um jogo que faziam naquela escola. Que era, havia vários, um nunca queriam brincar comigo, não sei porquê. Havia só um jogo que eles gostavam de fazer comigo, que era o jogo do poste. E esse eles adoravam brincar comigo. Malte, eu fui tantas vezes ao poste naquela escola. E aquela escola só tinha um poste. Às vezes tínhamos tirar a tiqueia, sabe? Quem ia ao poste tinha que tirar um tiqueazinho, esperar, tipo talho do continente. Pai, mas a sério, eu fui tantas vezes ao poste naquela escola, aliás, o meu colhão direito agora chama-se Princesa Diana. É que não sei se vocês estão bem a ver, eu fui tantas vezes ao... É que aquele poste, malte, aquele poste, levou tantas vezes com os meus tomatos, é que ele levou mais vezes com os meus tomatos do que o queixo da minha namorada. Oi, senão, eu fui tantas vezes ao poste. E depois, lá está, eles tinham outras brincadeiras. Havia também uma brincadeira muito fixe na escola do cabaco, que era, os rufias davam voltas à escola de mão dada, calma, isto já vai chegar a um ponto, eles andavam de mão dada, ok? Até aqui, parecia tudo muito giro, quem visse de fora, olha, os teletubbies, mas não. que eles se apanhassem alguém no cordão, fechavam o cordão e era a patada. Porquê não? Ah, professora, tirou-nos a bola, olha os dentes do faquiro aqui, mesmo a jeito. É verdade, eu fui várias vezes apanhado nesse cordão, mas houve uma vez, opa, houve uma situação que eu disse, sim senhora, fiquei mesmo, até me aqueceu o coração. Porque eu estava a dar a minha volta à escola, sempre a conferir se ainda tinha os 10 euros nas meias, que a maldade até pensava que eu tinha uma deficiência qualquer. E estava eu a dar voltas à escola e sou apanhado no cordão. E peguei lá que vai fruta. E nisto vem os rufias da minha turma bater nos outros rufias. Ali! Pum! Uma cesaregata de carago. A verdade é que os meus rufias regabentaram as ventas aos outros e disseram oi! Que seja a última vez! Neste somos nós que batemos! Pá, a escola do cabaco... Malta, para vocês verem, a escola do cabaco era tão fodida que nós não sofremos de bullying só de outros alunos, nós sofremos dos professores. Pá, isto é verdade. Eu tive uma professora minha que uma vez disse Pá, que notas são estas? Pá! Isto é o nono B? É o nono B de quê? É B de burros! Uma professora disse isto. É para vocês verem. Esta nem foi para rir. Esta foi para vocês pensar. Foda-se! Que ele sofreu! Mas lá está. Eu, por muita porrada que tenha levado na escola do cabaco, eu sinto que se fosse agora para a escola, aquele João de capacete rebentava o focinho todo aos gaios da escola agora. Porque os putos estão todos conas. Todos. Todos. E a culpa é do que os putos veem na televisão. Triple. Diz-me uma coisa. Que tu tens cara de... O que é que tu vias na televisão quando eras puto? Dragon Ball. Dragon Ball. O que é que o Dragon Ball ensina? Médes-te comigo. Eu foto das vendas. Médes-te com os meus amigos. Eu foto das vendas a ti e aos teus amigos. Mesmo o Yu-Gi-Oh! O que é que é o Yu-Gi-Oh? É um gajo que pega num baralho de cartas e faz-se a vida, caralho. Isto é empreendedorismo. É empreendedorismo. O que é que é o Pokémon? O Pokémon é um puto. Peguem cinco bolas e vai à caça, caralho. Vai! Vai! Mesmo o Oliver Benji, caralho. É futebol? É, mas é na serra. Caralho. Que aquilo era... E o Oliver jogava sempre com o ombro meio fodido. Mas jogava! Mas jogava! E havia um que tinha um coração que só funcionava 15 minutos para ser a bateria do meu iPhone. Mas jogava! Mas jogava! E o que é que os putos vêm agora? Vem o Ruca. Eu sou um rapazinho embora pequenino. Na escola do cabaco. Já tinha comido os dentes. Já tinha comido os dentes com esta conversa. E aquilo que me chateia mais é mães e professoras que dizem para os miúdos não jogarem jogos como o Call of Duty como o Fortnite ou como diz a minha mãe jogos de pistolas. Porque depois os putos podem pegar numa pistola e começar a matar toda a gente. Olha, primeiro se isto acontece é porque tens uma pistola em casa e és um pai de merda. Só para te informar. Segundo isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Então porque é que deixam os putos ver o Nody? O Nody é um puto que já conduz. Eles não têm medo que o puto pegue no carro e ande por aí. Mas o Nody anda de carro sem cinto, caralho. Sem cinto. O Nody é um puto e as faces rosadas vê que nomes o puto é bêbado, caralho. E ninguém me teria da cabeça que o Nody anda a temporada toda a tentar papar a ursa, caralho. A Tereza. Bem boa. Quando ela mete o chapeuzinho de lábios. Pássimo. 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 Esta história de jogas um jogo de pistolas e pegas uma pistola e matas pessoas. Pessoal eu joguei Super Mario a vida toda. E nunca andei a cabeçada a tijolos a ver se saia moedas, caralho. Nunca. Nunca. Nunca passei por uma obra. Vi uma tampa de acendimento aberta e disse Ui, é bônus. Pássimo. Muito obrigado. Foi o que eu estive a dizer sobre a minha escola. Espero que vocês tenham gostado. Aguentem o aplauso porque terminou então aqui a noite. E apá, vocês foram um público espetacular para o pessoal do YouTube do Ruben Branco. Vão processar a puta que vos pariu. Não sei o que é que ele diz. É assim uma merda. Vá, pessoal. Muito obrigado. Uma salva de palmas mas agora para vocês. e aí e aí Obrigado.